Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro. Então vamos diretamente falar do Cariocão 2018 e vamos falar agora do Mengão, vamos falar do Flamengo. Só o Tuíno, só o Tuíno, o Mengão é o único dos grandes invictos, ganhou do Voltaí Redondo na primeira rodada, ganhou do Cabo Frença na segunda rodada, ainda não tomou gol, a molecada está conseguindo desempenhar e o Carpegiani vem aos poucos, devido ao pouco tempo que o time principal teve de treinamento, que só voltou dia 13 de janeiro, ainda vai completar 10 dias ainda de treinamento, então a maioria está com o condicionamento físico ainda muito abaixo. Mas mesmo assim ele vai colocando alguns atletas, já colocou contra Cabo Frença, já colocou alguns atletas que estão em melhores condições, já colocou o Rodinei, já colocou o René. E agora nesse próximo jogo que é contra o Bangu, provavelmente ele vai colocar mais alguns jogadores. A única contratação do Flamengo para o ano, que é o colombiano Marlos Moreno, já está regularizado e como ele estava jogando no Gerona, que lá é meio de temporada, então ele está com preparo físico, um funcionamento físico legal, provavelmente ele vai para o jogo. Se vai começar jogando ou não, é outros 500. Pelo que a gente ficou escutando, falando com outro, procurando reportagens, parece que ele vai fazer algumas, alguns outros jogadores vão começar a entrar nesse time. O goleiro César, parece que vai entrar, ele vai começar com o César, vai continuar com o Rodinei pelo lado direito, o Léo Duarte e mais o Trollher, que é o garoto da base na zaga, da lateral esquerda. O René, escutei o papo de que ele vai colocar o Rômulo para começar a jogar, ele vai sacar a princípio o Jonas, vai colocar o Rômulo, vai dar uma oportunidade para o Rômulo com o Ronaldo e vai deixar ali na frente o menino Jean-Lucas, se eu não estiver enganado, é o Jean-Lucas. Vai com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, vai com o Lincoln de centroavante, pelo lado direito, pelo que eu vi, pelo que eu li, não sei se vai ser assim, ele vai colocar o Giovânio, já vai colocar o Giovânio, porque já fez uma preparação, a empresa que o Giovânio está com o preparo físico melhor. Então esse deve ser o time, ali na frente, Giovânio, o Lincoln, o Vinícius Júnior e Jean-Lucas, no meio ali na marcação, o Ronaldo e o Rômulo, nas laterais, o Rodinei e o René, e na zaga, o Léo Duarte e o Trollher. E o goleiro vai ser o Cedra, já começa a encorpar, da molecada mesmo, da molecada, ficou, está ficando o zagueiro, o Trollher, o menino Jean-Lucas, que fica ali no meio, e os outros meninos, o Vinícius Júnior e o Lincoln, só que eles já estavam incorporados. Dos que não estavam incorporados em 2017, apenas dois, o Jean-Lucas e o Trollher. E vai com esse time, para enfrentar o Bangu, mas por que o Capegiani tem que fazer isso? Porque ele já tem que começar a colocar os profissionais, para começar a rodar, porque sábado tem um jogo contra o Vasco. Independente de qualquer campeonato que seja, o jogo contra o Vasco é sempre muito importante, a torcida cobra muito. Então ele já tem que ter jogadores que já estejam rodando. Então, o Rodinei já está indo para o segundo jogo, o René para o segundo jogo, o Léo Duarte para o segundo jogo, já coloca o goleiro César, já para fazer o primeiro jogo, já para começar a pegar ritmo de novo, o Romulo para vir no primeiro jogo para pegar ritmo, o Ronaldo, que já está em ritmo de jogo, Vinícius Júnior, que já está indo para a segunda partida, o Lincoln, ou seja, ele tem que começar a dar movimentação para esse time começar a engrenar. Já começou a aparecer ali os jogadores, a princípio, que serão as reservas do time do Flamengo. Ainda não entrou ninguém que você diga, ah, esse é o titular. Dos titulares que terminou 2017, não tem ninguém ainda. Não terminou ninguém. Porque o time terminou com o Viseu de um lado, o Paquetá, o Everton do outro, o Everton Ribeiro, Diego, Cuejá, Arão, o Pará, o Trauco, a Zagali, o Hever e o Juan, de vez em quando o Rodolfo, e o goleiro Diego Alves. Desses aí, ninguém foi. De repente aparece algum desses no jogo contra o Vasco. Mas aí a gente vai falar antes do jogo contra o Vasco. Mas pra esse jogo contra o Bangu, o time já dá uma encorpada maior. O problema é que no primeiro jogo, a molecada tinha um conjunto muito grande. Só jogou eles. No segundo jogo, já foi incorporado alguns. Já perdeu um pouco daquele conjunto. E a tendência é, pra esse jogo contra o Bangu, que vai ser no campo do Flamengo, na Durubu, a tendência é que falte um pouco de conjunto também. E vai faltar um pouquinho de perna. Porque tem muito jogador ali fazendo sua primeira partida do ano. Então vai faltar perna. Ele vai deixar no banco, é lógico, muita molecada. Vai deixar uma molecada no banco. Tem dois ou três jogadores que jogaram a copinha. Que não vão poder jogar a final contra o São Paulo. Que estão retornando. E vão ajudar o time profissional. E tem jogadores que estavam aqui no Rio, com o Flamengo profissional, que vão voltar pra lá. Então tem dois ou três que vão vir de lá pra cá, que não vão poder jogar. E tem dois ou três que estavam aqui, que vão pra lá pra poder reforçar o time. Então, torcida rubro-negra. O Mengão vai pra sua terceira partida. Jogou contra o Bangu. Agora, com o enxerto de mais jogadores profissionais, da base mesmo, que estavam disputando a copinha. Só vão ficar dois, só vão ficar dois começando o jogo. Deve ter, vai ficar mais alguns jogadores, provavelmente, no banco. Tem, provavelmente, de repente, a estreia do Marlos Moreno. Porque se ele começar com o Giovani mesmo, provavelmente, não vai ter preparo físico pros 90 minutos. Até por causa do calor, deve fazer a estreia do Marlos Moreno. Jogador de velocidade, que a gente também quer ver como vai se desempenhar. Então, torcida rubro-negra. Essa foi a do Mengão. Então, provável escalação aí. Vai faltar um pouquinho de conjunto, mas tem que mostrar a disposição. Então, provavelmente, amanhã, teremos aí a entrada do Giovani, teremos a entrada do Rômulo, teremos ali a volta do goleiro César. A zaga toda que jogou o último jogo, com o goleiro César entrando. No meio, provavelmente, sai, pelo que parece, sai o Jonas, que não foi bem a última partida. Foi o pior do Flamengo na partida contra o Cabofliense. E entra o Rômulo, continuando com o Ronaldo ali e o Jean Lucas. E na frente, sai um garoto e entra o Giovani ou o Marlos Moreno. O time começa a dar uma encorpada com os profissionais. Vai dar certo? Não sei. O time vai sentir um pouco o entrosamento. Porém, não tem jeito. O Carpejane tem que ir colocando os jogadores profissionais, porque sábado tem o Clássico contra o Vasco. Então, torcida rubro-negra. Ah, esqueci, não posso deixar o mais importante. Torcida rubro-negra. O Muralha agora é já bom. O Muralha foi para o Japão. Alguém do olho fechadinho levou o Muralha. Realmente, eles não estão enxergando. Mas levaram o Muralha. E, pelo que parece, pelo que eu vi aí, o time que o Muralha já está indo é o mesmo que foi o Tales. Centroavante do Vasco. Meu Deus! Realmente, esse time japonês é uma mãe, né? Levando o Tales do Vasco e o Muralha, realmente não tem nada contra a pessoa do Muralha, o ser humano Alex. A gente está falando em relação ao futebol que eles apresentam. O Tales não apresentou nada em 2017. E o Muralha foi muito mal. Muito mal. Mas, de repente, principalmente para o Muralha, que é um cara... Não vou falar que o Tales não é sério. Mas o Tales deu mole preparação física, o profissionalismo, ele deixou um pouquinho de lado. O Alex Muralha, não. Ele é profissional, estava sempre treinando, só que ele está na fase horrível. De repente, no Japão, não tendo cobrança, ele, aos poucos, vai retomando a fase. Seu melhor desempenho. E, sinceramente, de coração, eu espero que o Muralha, não para ele voltar para o Flamengo, mas para ele seguir a carreira dele, porque ninguém merece o massacre que o cara recebeu ano passado, ou confundiu até as coisas do profissional com o pessoal. No profissional, a gente pode até fazer análise. Agora, do lado pessoal, do ser humano, do cara, nunca. O cara tem pai, mãe, pode ter filho, primos, esposa. Isso não é legal. Não confunda o profissional com o pessoal. Não tem nada a ver. Só que, muitas das vezes, a torcida não consegue enxergar isso e ofende o cara na sua moral. Isso não se deve fazer. Então, meus amigos flamenguistas, essa foi a minha análise do Mengão, do jogo de amanhã contra o Bangu. Qualquer notícia, a gente vem aqui e fala e faz análise. Um grande abraço, até mais. Fui! Um grande abraço, até mais.